BR-94 Me dá, me dá o seu forninho Ela desceu, depois subiu O fornil caiu, o fornil caiu O fornil caiu, o fornil caiu O fornil caiu, o fornil caiu O fornil caiu, ela desceu Depois subiu, o fornil caiu O fornil caiu, o fornil caiu O fornil caiu, o fornil caiu O fornil caiu, o fornil caiu Vem comigo, tá tomando uísque, né? Segura o fornil, mulher Tá tomando cerveja, né? Segura o fornil, mulher Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Não pode subir Deixa cair Deixa cair Cai, cai, caiu Cai, 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 caiu, deixa cair Tá dando mole, que bichitinho eu vi Todo mundo viu o seu forninho É tão bonito, é tão fofinho Me dá, me dá, me dá o seu forninho, mãe Ela desceu, depois subiu Aí o forninho caiu, o forninho caiu O forninho caiu Ela desceu, depois subiu Aí o forninho caiu O seu forninho caiu O seu forninho caiu Caiu, que delícia O forninho caiu O forninho caiu O fogo caiu Tá tomando uísque, né? Segura o forninho, mulher Tá tomando cerveja, né? Segura o forninho, mulher Vai descendo até o chão Você não pode subir Deixa cair, deixa cair Deixa cair, deixa cair Cai, 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 caiu Cai, 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 cai Vai descendo até o chão Você não pode subir